Falo com o curador da exposição, Wagner Niceto. Mais uma vez, prazer em tê-lo aqui no Brasil em Foco. Obrigado, Clóvis. É um prazer sempre estar no seu programa e desta vez, trazendo essa bonita exposição dos artistas que estão no livro Art Gallery em Brasil, da editora Art Club. Aliada à Casa da Fazenda, que é uma casa de renome em São Paulo, para esse tipo de evento, estamos aqui convidando a todos que queiram ver essa mostra que está muito interessante, muito bonita. 500 páginas de um anuário referência no Brasil. O Art Gallery em Brasil. O que isso significa para o artista brasileiro um lançamento desse porte em São Paulo? Olha, Clóvis, realmente o Art Gallery é um livro que está deixando a gente até impressionado porque não só, como você disse, pelo número de artistas participantes, que são muitos, de primeira categoria, praticamente todos, gente muito boa, tá? Mas a distribuição, o trabalho que está sendo feito de divulgação desse tipo de material. Porque as grandes livrarias, como a Saraiva, a Nobel, a Cultura, já estão adquirindo para ter nas suas prateleiras o Art Gallery em Brasil. E isso é o nome do artista brasileiro circulando no mercado nacional. Falamos do anuário, falamos do curador da mostra, agora vamos falar do artista plástico Wagner Aniceto, que também está aí abrilhantando a exposição com suas obras, as famosas colheitas. Vamos falar um pouquinho, vamos colher um pouquinho desses frutos? Sim, Clóvis. Olha, inclusive, é um prazer não só de estar aqui, mas também estou fazendo uma individual na Galeria Val Santinho, e estou também com uma mostra de colheitas de primavera, que são colheitas de flores, no novo espaço do CIC, que é a Casa de Construção. Eles estão abrindo espaços exclusivos de arte e convidando artistas, assim, que já tenham um certo renome, para abrilhantar e abrir essas mostras. E é uma coisa que também é mais um espaço nobre que está sendo inaugurado em São Paulo. Aliás, eu estive no Espaço Cultural da CIC na Avenida Brasil, recentemente, cobrindo uma exposição da Mitico e a NAG. Realmente, um espaço que veio preencher uma lacuna. É bom que empresários comecem também a disponibilizar espaços para que o artista brasileiro possa mostrar o seu talento, né, Wagner? Exatamente, Clóvis. E isso realmente é um empenho bom, é uma iniciativa louvável. Tem o aval do Emanuel von Leinstein Massarani, que é um crítico de arte renomado, que ele cuida do Museu do Parlamento na Assembleia, você sabe. É um homem de nome, de punho. Então, está tudo muito bem assessorado e muito bem alinhavado. Mas eu quero só dar uma dica aqui. Eu também estou de partida para a Firenze. Aliás, fiquei sabendo recentemente pela sua assessoria, porque você fica escondidinho aí, mas foi um dos artistas escolhidos aí para representar o Brasil nessa mostra importante, né, no cenário mundial. Fale um pouquinho, então, sobre Firenze. Realmente, Clóvis, olha, é uma mostra que hoje está quase rivalizando com a Bienal de Veneza. Firenze está, assim, com 800 artistas se apresentando. É uma referência hoje no mercado europeu, tá? E é muito orgulho. Eu tinha que falar, porque é com muito orgulho que eu estou indo para essa Bienal. E não só a obra foi, eu estou indo e eu quero fotografar isso e mostrar que realmente a arte brasileira lá fora está muito bem cotada e muito bem assessorada. Maravilha. Antes de encerrarmos a entrevista, já agradecendo por ela, desejo a você todo sucesso na Itália, mas deixe aí, particularmente, eu faço questão que você deixe por você e pela querida amiga Val Santinho o endereço da Galeria Val Santinho para que as pessoas possam ir lá nos jardins, curtir um pouco do seu trabalho e conhecer esse importante ponte cultural dos jardins. Olha, aqui a Galeria Val Santinho fica na Rua Doc Lobo, 1375, a loja 25, fica entre a Alameda Lorena e a Alameda Tietê. Não tem como errar. Desceu a Doc Lobo, passou a Tietê, você dá de cara com a Galeria da Val Santinho. É uma vitrine. Endereço eletrônico do Wagner Aniceto. www.wagneraniceto.com.br Mais uma vez falei de arte, falei com o Wagner Aniceto, artista promotor e uma das pessoas que mais divulga a arte brasileira. E agora tem o seu trabalho aí coroado, está indo para a Firenze. E agora tem o seu trabalho aí coroado,